A presidenta Dilma Rousseff tomou café da manhã hoje com jornalistas no Palácio do Planalto. Durante o encontro, ela destacou as prioridades do governo e as medidas que precisam ser adotadas para que o país retome o crescimento econômico. Celular na mão e câmera apontada para o rosto. O famoso selfie com a presidenta Dilma Rousseff encerrou o café da manhã com jornalistas de vários veículos de comunicação. Bem-humorada e falando sobre diferentes assuntos, a presidenta deu no começo da conversa a primeira notícia do dia, o nascimento do seu segundo neto. Durante quase duas horas, respondeu a diversas perguntas, destacou prioridades do governo como a manutenção dos programas sociais e medidas que precisam ser adotadas para que o país busque o reequilíbrio fiscal e retome o crescimento econômico. Entre as propostas que dependem de aprovação do Congresso Nacional, está a medida provisória que aumenta de 15% para 18% a alíquota do imposto de renda na fonte, que incide sobre os chamados juros de capital próprio, pagos a titulares ou acionistas de empresas. A proposta de emenda à Constituição, que renova o mecanismo chamado de desvinculação de receitas da União até 2023. A DRU permite que o governo use livremente um percentual do orçamento federal. E o projeto que recria a contribuição sobre movimentações financeiras, a CPMF. Uma das formas de resolver o problema que está no país inteiro é aprovar a CPMF e destinar a metade da CPMF para os estados e municípios e eles querem destinar esse valor para a saúde. É visível que no caso dos estados e municípios, eles precisam desse recurso. Dilma afirmou que vai trabalhar para que a inflação se aproxime da meta ainda este ano e que fará de tudo para garantir o superávit de 0,5% em 2016. A presidenta também disse que é importante encaminhar grandes reformas, como a da Previdência, e apontou caminhos. Nós pretendemos abrir esse debate chamando o Fórum de Trabalho Previdência, que é um fórum quadripartite, que é trabalhadores, empresários, governo e Congresso. Nós também vamos levar essa discussão dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos levar essa discussão com todos os setores. Por que isso? Porque a base para que uma reforma da Previdência seja sustentável no Brasil é o diálogo, é perceber que se terá de escutar os diferentes segmentos, tendo clareza que há um problema real, que a solução para ele não pode passar para você se esconder dele, mas para você enfrentá-lo e procurar construir os caminhos mais adequados para que todos tenham um consenso básico sobre essa questão. A presidenta se mostrou otimista em relação a 2016 e disse que mesmo com as dificuldades na economia enfrentadas em 2015, o governo entregou mais de 400 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida, deu continuidade ao projeto de integração do Rio São Francisco e que mais de 600 mil pessoas entraram na universidade só no ano passado, graças a programas como o ProUni e o Fies. Sobre os programas sociais, a presidenta afirmou que eles vão continuar e que o governo vai tomar as medidas necessárias para melhorá-los. Tem gente que acha que nós temos de cancelar as políticas sociais, reformar as políticas sociais para mantê-las é garantir que o foco delas seja preciso. A presidenta Dilma também disse que poucos governos tiveram empenho tão expressivo na investigação de casos de corrupção e que a impunidade no Brasil começou a ser atacada, doa a quem doer. No médio e no longo prazo nós vamos ter uma relação não só dos agentes públicos, mas dos agentes privados, mais correta com a coisa pública, com os recursos do governo do governo e que a impunidade hoje no Brasil começou a ser de fato ameaçada e doa a quem doer as coisas são apuradas.